É possível que já esteja nascendo mob, só que lá embaixo, né? Deixa eu ver, não, ainda tenho bastante itens aqui. Deixa eu colocar logo, então, o bloco de baixo. É, vou ter que fazer mais off-block. Eu acho, bom, não sei, pode ser que... É, se eu vou ter que fazer mais, estou gastando à toa, né? Vamos lá. Eu vou colocando, porque são os últimos, né? Dá pra ir já colocando, eu acho que não tem muito perigo de eu cair, não. Se bem que eu sou mestre, né? A galera que acompanha aqui sabe que eu posso ver um buraco que eu caio, né? Beleza. Agora só a última linha. Beleza. Vamos fechar aqui, depois a gente vai pular. Agora, a princípio, já deveria estar escuro como se fosse noite, dentro da mob trap. É isso que o vidro fumê faz, né? O vidro fumê é uma das novas atualizações que veio junto com a ametista. É, basta o bloco de vidro normal, que você consegue usando areia. Aí, ó. Completamente nefado. E o vidro fumê. Eu vou fazer o teste. É, meu medo era cair em algum lugar que eu não podia. Beleza. Consegui. A princípio, já tá ok, né? É pra tá spawnando mob lá em cima. Eu só não sei... Porque como aqui é Bedrock Edition, eu só não sei como que essa farm vai se comportar. Pelo menos durante o dia. Agora, durante a noite, eu tenho certeza que vai spawnar mob pra caramba. Vamos lá. Funciona pro mobile também. Deixa eu... Vou colocar de volta os itens que eu não usei. É, porque ainda tem que fazer outras duas, né? Aí, ó. Tá caindo. Eu já tô ouvindo barulho. Então funciona, galera. E eu vou precisar de alguns... De alguns XP's. É, aqui eu fiz isso aqui de vidro pra gente ver, ó. Quando os bichos caem. A aranha já caiu morta, já. Ela se rende antes de acabar, ó. Então significa que o vidro filmei funciona mesmo. Ah, é. Eu vou ter que melhorar a minha armadura. Pra eu poder ir pro... Pra eu poder ir pro Nether, né? Deixa eu ver daqui se já dá pra cair. Ah, vou dar o Jump. E já vou nadando, já. Sim, agora a gente vai ter que... Eu vou ver se eu faço uma armadura de Netherite. Que pra mim é melhor, né? E aí a gente já se prepara pra ir pro Nether. Então, a princípio, nossa Mob Trap funciona da maneira que a gente queria que funcionasse. Falta agora fazer os outros dois... Falta agora fazer os outros dois... Os outros dois tunis. Ó, o primeiro tá completamente nefado. Tá escurão lá, como se fosse noite. Agora sim, vamos fazer as armaduras. Eu acho que eu já tenho... Não. Vou fazer as armaduras e as armas e as ferramentas de Netherite. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Vou pegar é tudo. Não quero nem saber. Pois é, eu não sei se eu... Acho que eu não for no normal. Quase de certeza. Tem que achar um que tenha carvão, né? Como assim acabou se eu coloquei... Ah, tá aqui. É, vai demorar um pouquinho. E aí, depois eu tenho que ver se eu tenho ouro suficiente. Tenho. Eu tenho que fazer um... Eu já... Eu acho que eu já tenho aquela bancada. Quanto queima lá, eu vou procurar. Tenho. Tá aqui, ó. É a engrenagem. É tipo uma ferraria, né? Não chama engrenagem, não. É outro nome. Vamos lá. É, faz tempo que eu não pego sucata de Netherite. Você coloca os detritos ancestrais na fornalha e ele vai te dar sucata. Tenho mais do que suficiente. É, eu quero fazer uma armadura bacana que eu já tenho de diamante. Eu quero transformar ela em armadura de Netherite, mas eu preciso das barras de Netherite. Pra fazer as barras de Netherite, eu vou precisar de ouro. É, eu vou pegar algumas aqui. Só pra gente ir fazendo teste. Enquanto isso, vai fazendo sucata aí. É verdade, eu podia ter deixado essa bancada lá, né? Então não é aqui. Ah, pode ser na bancada normal, né? Também, eu não tinha nem pensado nisso. É, é na bancada normal. Caramba, só três barras? Quase nada, né, velho? É, naquela mesa de ferraria ali, é pra transformar o do diamante em Netherite. Então eu já vou pegar pelo menos uma de cada uma. Eu tenho, eu tenho espada de diamante. Agora, machado, eu devo ter alguns. Vamos usar esse que já tá usado. Tá, não, mas eu não preciso. Eu vou gastar à toa agora. Tá, esse aqui eu vou precisar. Por enquanto, são só esses. E a armadura, né? Beleza. Eu vou transformar tudo em Netherite e depois eu vou encantar. É porque vale mais a pena, né? Vamos lá. É, aos poucos a gente vai fazendo. Não tem pressa, não. Seis, eu acho que já dá pra ir fazendo pelo menos a... A espada, o machado. A armadura eu vou deixar por último, né? Ah, é, eu podia distribuir. Ah, depois eu volto lá. Espada já foi. Não, ele não pede XP, não. Será que dá o capacete? Dá, ele só usa uma. Que legal. Então só falta um pra calça. Que bom. Então não preciso nem acelerar a queima da Netherite. Vamos lá. Só mais isso aqui vai ser mais do que o suficiente. Mais três barras. Vamos lá. É, vai ser full Netherite e as armas também. Quero nem saber. Tem que valer a pena, né, galera? Pronto, já estou full Netherite. É, vou deixar a bancada ali. Por enquanto eu não devo precisar de mais nada, não. É, agora tem que ver os encantamentos. Eu fiquei fazendo os livros. Eu cheguei alguns a colocar no máximo, mas eu não sei se eu tenho todos. Tá, aqui, deixa você aqui. Isso aqui eu vou precisar depois, então deixe. Como eu não vou usar isso aqui agora. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui pra cá. A armadura fica ali, porque eu ainda vou encantar, né? Então vamos lá. Já que é pra encantar, eu só tenho 24 pontos de XP. Eu tenho que ver exatamente. Eu não sei se é melhor botar a armadura inquebrável ou se me colocar com... É, eu não sei, eu não sei. Tô pensando aqui, galera. Inquebrável... Não, nível 1 não. 1, 2, 3, 4. São quatro itens, né? Vamos lá. Pediu três de encantamento. Tá, começando legal. Já gostei. Três de encantamento de novo. O meu medo é que ele comece a aumentar o pedido do número de encantamento. Ainda três. E três também, beleza. Agora, espada eu posso colocar... Deixa eu ver, deixa eu ver... Aqui é defesa, né? Proteção... Explosão, fogo e proteção normal. Mas antes, deixa eu ver as espadas, porque eu acho que eu não vou ter XP pra tudo. Ah, é, tá de noite. Vamos lá, dormir. Trabalhar de dia é muito melhor aqui no Minecraft. Vamos, vamos voltar pro Nether, porque eu já achei o forte lá. Tá. Eficiência, toque de seda, reparação, infinidade inquebrável, fortuna, força. Eu posso colocar força? Eu posso colocar força nas armas? Força cinco na espada. É, vamos colocar primeiro na espada. Se for possível, eu não lembro mais quais os encantamentos que a espada recebe. Não, não é possível. Então, volta. Então, vamos botar o livro de força de volta. A espada não aceita. Ela aceita eficiência, né? Eu podia ter afiação, mas eu não tenho ainda. Toque de seda, fortuna na espada? Ah, é verdade, fortuna. Fortuna e eficiência. Eu vou tentar botar esses dois. Um, dois, cinco, lógico. Quanto mais, melhor. Vamos lá. Tamo indo pro Nether, tem que estar preparado. Primeiro, eficiência. Não. Ué, por quê? Tinha que aceitar. Ué, cara, que viagem. Não aceita fortuna na espada? Eu, hein? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. É, não, mas eu queria na espada, né? Se bem que essa espada aqui, ela já tá boa o suficiente. Deixa eu ver quanto que eu ainda tenho. Eu tenho seis. Não vai dar pra fazer muita coisa. Ah, vamos botar no... Pronto, aí eu finalizo logo. Depois, a gente pega mais coisas. Vamos voltar lá? Porque eu tenho que vestir a armadura de netherite e ir pro nether. É, a nossa mob trap tá funcional, tá total ali. Danilo. Aí você quebra, né? Força pro arco. Beleza. Ah, é verdade. Eu podia estar levando um arco, né? Encantado. Mas eu não tenho mais XP, então não adianta. Cadê? Vou deixar isso aqui. Ah, tem que levar mais comida também, né? Vamos lá. Eu vou deixar tudo guardado aqui. E aí eu equipo... Pronto, agora eu tô full netherite. Preciso de comida. Deixa eu ver o que ele já fez aqui. Vamos tirar pra guardar. Ah, ganhei XP, ó. É mais quatro, não dá pra fazer nada. Pelo menos não o que eu queria. Não tem problema não. A gente tem bastante detrito ancestral. Se acontecer alguma coisa lá, a gente volta. Agora eu tenho que pegar comida. Ah... É, mas eu tenho que botar pra assar, né? Tem problema não. Aqui tem... Pô, pra mim eu tinha um já pronto. Não, não tenho. É, tem que botar pra assar. Coloca a metade aqui. E a outra metade aqui. Porque essa é um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver. Vou precisar com certeza. E acho que é só, né? É, não. Eu já tenho base lá. No nether. Eu já tenho... Eu já tenho...